Três dias atrás estava num motel com o vice-pastor. Eu falei, não Jesus, não me mostra isso não. Olha, eu vou dizer, viu, que o pessoal ainda disse que é eu que sou imorar, que eu sou ilegal. Agora veja um negócio desse. O pessoal da igreja só deve estar doente, né? Será que Deus, que Jesus ia mostrar, ia dar uma visão pra essa pastora da irmãzinha da igreja que estava fazendo terraço de canta com o sub-pastor no motel, no teto todo espelhado, nas paredes todas espelhadas, né? Aquelas cadeiras relatórias que tem todas cheias de coisa. Mas será mesmo que Jesus ia mostrar isso? Ou isso aí saiu no grupo de WhatsApp, de fofoca da própria igreja, né? Aí fica usando o nome de Deus, o nome de Jesus. Foi uma revelação que eu teve, né? Teve uma revelação de uma safadeza, né? O pessoal disse que eu sou imorar, que eu sou ilegal. E é bem capaz desse vídeo não rodar em algumas plataformas, viu? É bem capaz. Então, se vocês vão assistir em algumas plataformas, mas em outras vocês vão assistir. Mesmo eu sendo imorar, ilegal, que um negócio desse, que não é, né? Acontecendo uma formicação dessa dentro da igreja, que é que não é imorar, ilegal? Me diga! Acabou de louvar, diz que louvou no meu nome. Vem cá! Vou te mostrar a vida dela todinha. Vem cá! Não passou do teto. Zé Zé Bel dentro da igreja. Tava de raço de canta. Vem cá que eu vou te mostrar. Três dias atrás, estava num motel com o vice-pastor. Ah! Eu falei, não Jesus, não me mostra isso não.